Oi, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aulinha. Olha, meus amores, vamos iniciar essa aula falando com o papai do céu? Então, chama a mamãe, o papai, para que sente um lugar calmo, feche os olhinhos e vai acalmando seu coração. Junta as mãozinhas e inicia a oração. Papai do céu, obrigada por mais um dia de vida. Abençoa todas as famílias. Amém! Meus amores, vocês lembram desse baú aqui? Sim, o nosso baú da imaginação. Nele, a gente pode tirar histórias maravilhosas. Vamos imaginar uma historinha bem legal? Fecha o olhinho e imagina. Eu tive uma ideia. Vamos aprender e conhecer a historinha de João e Maria. Então, vamos lá, crianças! Só que antes de iniciar, a gente vai dizer assim, história! Para que o baú faça a magiquinha e faça aparecer a história aqui. Vamos lá? No 3, combinado? 1, 2, 3, história! Deixa eu ver. Não tem nada. Vamos chamar com mais força? 1, 2, 3, história! Meus amores, apareceu! Então, vamos iniciar a nossa historinha. Bem, era uma vez uma menininha chamada Maria. Olha só a nossa Maria. Olha só a nossa Maria, como ela era linda. Maria tinha um irmãozinho chamado João. Isso mesmo, eles eram irmãozinhos. E vocês sabem onde eles moravam? Não? Eles moravam no campo perto de uma linda floresta. Certo dia, Maria e João ouviram o papai e a mamãe deles conversando e diziam que a comidinha estava acabando. Então, João falou para Maria que tinha uma ideia. Só que eles não não iam falar essa ideia para a mamãe e para o papai. Essa ideia envolvia sair caminhando pela floresta. Imagina, crianças, que ideia perigosa. Sair sozinhos na floresta, mesmo que fosse para procurar frutinhas. Ah, esse João e essa Maria. Vamos ver o que vai acontecer nessa história. Bem, eles saíram caminhando pela floresta. E ouviam diferentes sonhos. Ó! Tinha pássaros, barulhinho de água, o som do vento balançando as árvores e a Maria começou a ficar com medo. E disse, João, eu estou com medo, João, vamos voltar. Mas João disse, Maria, não tenha medo. Eu tenho uma ideia. Sabe qual era a ideia do João? Ele ia pegar sementinhas e colocar no caminho para quando eles chegassem em um lugar que encontrasse as frutas, não se perdessem, soubessem voltar para casa. E assim, João e Maria fizeram. Foram colocando sementinhas por todo o caminho. Só que aí, depois de eles caminharem muito, a Maria também percebeu que iria começar a chover. E eles se apressaram em colocar os grãozinhos no caminho. É, crianças, eles ficaram muito preocupados porque a chuva já estava perto de chegar. E eles não tinham para onde ir. Maria perguntou para o João. E agora, João, o que a gente vai fazer? E eles começaram a correr pela floresta e soltar as sementinhas. Então, eles encontraram uma casinha muito linda. Nessa casinha, eles bateram, ó, fizeram assim. Levanta a mãozinha, fecha a outra e fez assim, ó. Toque, toque, toque. Isso! Faz de novo o barulhinho quando eles bateram na porta. Toque, toque, toque. Mas ninguém saiu. E eles perceberam que a porta estava aberta. E perceberam ainda mais que a casinha era toda cheia era toda cheia de doces. E como eles estavam com muita fome, eles começaram a comer todos os docinhos da casinha. Só que eles não sabiam de quem era essa casa. Quando eles começaram a comer todos os docinhos, eles ouviram uma voz. Crianças, isso! Essa era a voz da bruxinha. A casinha de doces era a casa da bruxinha. Então, a bruxa fez de boazinha e convidou João e Maria para entrar. Só que eles não sabiam que a bruxinha era, ó, um pouco malvada. Ela não tinha nenhuma intenção de ajudar o João e a Maria. E ela disse assim, entrem, crianças! Eu tenho muitos doces e comida para vocês! E eles entraram. Quando eles entraram na casinha, a bruxa pegou o João, arrastou o João para trás da casinha de doces e prendeu ele numa gaiola. Ela disse que o João estava muito magrinho e que precisava comer muitos docinhos para que ele ficasse forte e pudesse carregar lenha. É, meus amores, que bruxinha malvada fazer isso com o João! E com a Maria, ela pegou a Maria e fez a Maria limpar toda a casinha que estava bagunçada. De bonita mesmo a casa da bruxa, só tinha a casa de fora. Dentro da casa, era todo bagunçado, todo cheio de poeira. A bruxinha não cuidava de nada, ó, e fez a Maria limpar toda a casa. E o tempo foi passando, passando, passando. E ela continuava a dar comida para o João. Lá atrás da casa, ela ia, levava doces para o João e toda vez pedia para olhar o dedinho do João. Mas João era muito esperto. No lugar de mostrar o dedinho, ele botava sempre um gravetinho. E a bruxa, ó, bobinha, achava que o João ainda estava magrinho. Então, certo dia, ela disse assim, Por que o João não engorda? Vou procurar saber o que está acontecendo. E ela abriu a gaiola. O João pegou a bruxa, trancou a bruxa dentro da gaiola e saiu correndo. Pegou a Maria e disse, vamos, Maria, para casa. Só que antes deles irem para casa, ó, quando eles estavam numa partezinha do caminho da floresta, a bruxinha, como era muito mágicasinha, fez uma mágica e conseguiu sair da casinha. Chegou no caminho e disse, para onde vocês vão, crianças? E o João e a Maria disse, senhora bruxa, nós não estamos felizes em viver com você. Nós temos um papai e uma mamãe e estamos com saudade deles. A bruxa pensou, pensou e disse que achava que João e Maria estavam felizes. Lá, trabalhando para ela e sempre comendo muito. Mas o João e a Maria, eles explicaram que assim não estavam felizes. Que não era legal fazer isso com eles. A bruxinha sentiu uma dorzinha no coração e ficou muito arrependida. Então foi pedir desculpa para eles. E ó, com a varinha mágica dela, ela organizou toda a trilhazinha da floresta. Que com aquela chuva, tinha feito as sementinhas crescerem grandes árvores. E ensinou um lugar de voltar para casa. Levando João e a Maria para a mamãe e o papai deles. Meus amores, essa foi a adaptação da historinha de João e Maria. Vocês gostaram da história? Eu espero que sim. A tia mostrou que não devemos maltratar os nossos coleguinhas ou as pessoas que estão próximas da gente, como a bruxa fazia. Porque além de fazer muito mal para eles, o papai do céu, ó, fica muito triste. Ele não gosta disso. A bruxinha percebeu o seu erro, sentindo aquele apertuzinho no coração e foi pedir desculpa para o João e Maria. Isso, crianças. Ela pediu e o João e a Maria aceitaram as desculpas. E assim, eles viveram felizes. A bruxinha com a varinha mágica dela fez uma mágica, levando muita comidinha e frutinha para a casa do João e da Maria. E a mamãe e o papai de João e Maria não ficaram mais preocupados com a falta da comida. Meus amores, a tia tem uma musiquinha muito legal para esse momento. É, ela fala justamente isso, ó. Que Jesus vem limpar o nosso coraçãozinho e que a gente deve manter essa amizade com eles. Vocês lembram dessa musiquinha? Para fazer essa musiquinha, a gente vai fazer o movimento assim, ó. Ele vai dizer que alguém bate a porta do nosso coração. E a gente vai fazer assim, ó. Toque, toque, toque. Certo? Esse vai ser o movimento para mostrar quem está batendo na porta do nosso coração. No primeiro momento, ele vai dizer que é o mal que está batendo no nosso coração. A gente deve deixar ele entrar? Não. Então, a gente vai responder com bastante força. Não, não, não. Você não pode entrar. Combinado? No segundo momento, ele vai fazer de novo. Toque, toque, toque. E a gente vai perguntar quem está batendo na porta do nosso coração. E ele vai dizer que, ó, é Jesus. Que a gente não pode esconder nada dele. E a gente pode dizer assim, ó. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Certo? A gente vai aceitar que Jesus mora em nosso coração. Então, vamos ouvir a musiquinha? Chama a mamãe e o papai para cantar esse momento maravilhoso. Um, dois, três, palavrinhas! Bate palma! Isso mesmo! Toque, 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 alguém bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, não, não. Você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Alguém bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, não, não. Você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, alguém que bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, 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 toque. E aí, crianças, vocês gostaram da musiquinha? Conseguiram fazer o movimento em casa? Agora a gente vai ouvir de novo a musiquinha aí, ó, fazer com bastante força e bastante energia. Vamos lá? Conta até três. Um, dois, três. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo ou nunca se diz não, ó. Não, 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 não Vem me morar Toque, toque, toque Alguém me bate a porta Toque, toque, toque Alguém me deixa entrar É o mal Que eu vou morrer Diga que não, Ana Não, não, não Você não pode entrar Toque, toque, toque Alguém me bate a porta Toque, toque, toque Alguém me deixa entrar É Jesus Querendo a casa toda Sim, Senhor Vem me morar Sim, Senhor Confirma que ele pode morar Sim, Senhor Alguém me morar Bem, crianças Que divertida essa música, não é? Agora, tia, tenho uma perguntinha pra vocês Vocês lembram o que o João jogava no chãozinho pra guardar o caminho que eles iam pra que eles lembrassem? Hum, será que foi isso? Deixa eu ver aqui Isso, criança Eles jogavam grãos Muito bem Olha quantos grãos a tia tem aqui Ele jogava no caminho Sementinhas Muito bem E você sabe qual o processo que a sementinha passa pra que ela cresça? Vamos descobrir agora? Bem, a sementinha Ela é bem pequenininha Quando você pega ela E planta ela lá no chãozinho Ela vai ficar assim Pequenininha lá na terra E pra que ela cresça Você tem que colocar água E tem que dar muito banho de sol nela Certo? Enquanto ela tá lá Recebendo água e sol Vai surgindo uns raminhos Olha só Isso, crianças Quando ela recebe muita água e sol Vai crescendo os raminhos E ela vai se tornando grande E ela vai passar de sementinha Para uma plantinha muito linda Nesse caso, a tia plantou uma flor Olha só A minha flor chegou assim Porque eu coloquei água E coloquei ela no sol Claro, no tempo e na quantidade certa Tá bom? A tia vai ensinar agora Como a gente vai realizar esse processo Então eu peço que você separe Copinhos Algodão Tá certo? Essa colinha é pra usar em outro momento E você vai pedir à mamãe Mamãe Eu quero um copo descartável Pra realizar essa atividade Se não tiver copo descartável Pode ser um potezinho Pode ser até aquele vasilhame do Danone Que você tanto gosta, tá bom? E você vai Colocar o copinho Pegar o algodão Tirar um pedacinho Você mesmo, tá bom? A mamãe não precisa fazer esse processo Porque a tia quer utilizar os seus dedinhos E desenvolver a sua coordenação motora Então você vai separar o algodão Puxar ele assim Colocar dentro do copinho Ah, mas a mamãe precisa estar perto E observando você Porque a gente está mexendo com grãozinhos, tá certo? Vocês não podem estar sozinhos nesse momento Combinado? E a gente vai molhar Aqui dentro a titia tem um pouquinho de água Vai molhar esse algodão, ó Pra deixar ele úmido, tá certo? Coloquei uma quantidade que deixa o algodão úmido Combinado? Depois disso Eu vou pegar aqui, ó Três sementinhas Três grãozinhos E colocar no algodão Feito esse processo Você vai pegar outro algodão novamente Tirar o pedacinho Colocar por cima da sementinha, tá certo? Que vai ser pra aquecer a nossa sementinha E vai colocar só um pouquinho de água Colocou Pronto Agora é só colocar no sol, tá certo? Claro Você vai deixar um tempinho A sementinha levando o sol E depois Tira, tá bom? Não esqueça de colocar Sempre um pouquinho de água Pra que a nossa plantinha Nasça bem forte E nutrida Combinado? Ah, outra coisa, ó Essa é a minha plantinha A titia vai cultivar a semente de girassol Pra que nasça um girassol Bem lindo, tá bom? A sementinha que você colocar em casa Você vai cuidar Guardar E tirar foto de cada momento Da sementinha, tá certo? Desde ela pequenininha Até ela crescer A tia quer ver todo esse processo Combinado? Bem, meus amores A gente chegou ao fim Isso A tia contou toda a história De João e Maria Utilizando grãos Pra desenvolver a sua imaginação Tá certo? E depois a gente fez esse processo De plantação Pra desenvolver a sua coordenação Agora A tia vai explicar A aula de hoje A atividade Que tem pra hoje Tá certo? Você vai pegar o seu livro Brincadeira das Artes Isso Esse livro aqui, ó O nome Brincadeira das Artes Está aí embaixo Combinado? Vai abrir Na página 23 Isso mesmo A página anterior Você já Já vai estar realizada Em casa Certo? Então você só vai realizar A página 23 Você vai observar Junto com a mamãe Que, ó Tem a mamãe E um bebê Mas tá faltando Alguma coisa neles O que será que está faltando? Isso O cabelo E pra construir Essa cabeleira deles Vocês vão utilizar Diferentes materiais Pode ser lã Pode ser grãos Areia colorida Até algodão Tá certo? Vai ficar A critério de vocês Combinado? Além dessa atividade A tia também disponibilizou Naquele envelope branco Isso Naquele envelope branco Que a mamãe pegou Atividade Referente ao dia 12 de maio Vocês vão ajudar Aqui O coleguinha Também Colando o cabelinho dele Mas aqui Vocês precisam Utilizar grão Tá bom? Não importa Qual o grão Desde que seja Uma sementinha Tá certo? Cola ele aqui Bem bonito E depois Você vai ajudar Ele colando arroz Em cada pote Só que ó A tia tem três potes aqui Né? Você vai observar E ó Eu só quero que você cole O arroz No pote menor Isso mesmo Só no potinho menor Combinado? Chegamos ao fim Meus amores E eu espero Que vocês tenham gostado Eu quero dizer Que eu estou Com muita salgada De vocês Tá bom? E que a gente Tá preparando Muita novidade Para vocês Então A cada aula Guarda a sua atividade Com carinho Guarda a sua construção Também com carinho E resista Tá certo? Porque quando voltarmos Desse momento difícil A tia vai querer Conhecer E ver as atividades De vocês Tá bem? Não esqueçam também De sempre se cuidar Lavar bem as mãozinhas Com água E com sabão E utilizar a máscara Tá bom meus amores? Deixa eu colocar A minha máscara aqui Um grande beijo E até a próxima!